As coisas mudais que há da vida Não deixam-me saudar Só as lembranças que doem Ou fazem-me sorrir A gente fica da história Da história da gente E de outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que duvido à saudade de trás Aquelas que tive contigo E acabei por ter Há dias que me marcam a alma E a vida deixei E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva é melhor O rosto gelado e cansado As ruas da cidade linda Já viram percorrer E o choro de moça perdida Gritava a cidade E o fogo da moça Ou as chuvas tão fris E o rosto gelado e cansado E a chuva é melhor E o rosto gelado e cansado E o rosto gelado e cansado A chuva é melhor As ruas da cidade linda Já era o irmão do��요 E o choro em que tu me derrubou E a chuva de moça E o reino E o rosto gelado e cansado Amém. Amém.